O helicóptero da Band registra a ação da polícia logo após um assalto a um carro forte da empresa Protege. Na zona leste de São Paulo, três carros fortes agrupados. Me parece que aconteceu agora há pouco uma tentativa de roubo. No vidro blindado, a marca de um disparo feito por um dos bandidos. Três vigilantes da empresa de transporte de valores tinham acabado de retirar um malote de dinheiro do mercado quando foram abordados por oito criminosos. Os seguranças não reagiram e atenderam às exigências da quadrilha. Além do malote com dinheiro, os bandidos roubaram dois coletes à prova de balas e três armas calibre .38. Tudo aconteceu muito rápido. Seis bandidos fugiram em um veículo e os outros dois em uma moto. Ninguém ficou ferido, mas o vigia passou mal e foi encaminhado ao hospital. A polícia busca agora por imagens de câmeras de segurança para identificar o bando. Até agora, ninguém foi preso. Tchau.